Fala galera do Start, eu sou a Cherry Gums, falei pra vocês que eu vou trazer todo o conteúdo de esporte eletrônico Semana passada infelizmente eu não pude trazer pra vocês um conteúdo, mas essa semana eu vou trazer E o tema desse vídeo é um tema bem específico, eu sei que aconteceram outras novidades no cenário de esporte eletrônico Mas algo que realmente tá bombando as redes sociais, é algo que realmente todo mundo tá querendo saber É sobre o CSGO, sobre o Coldzera sair da MBR e também sobre a estreia de alguns campeonatos que vão acontecer aqui no Brasil Então se liga no vídeo, é super importante que você veja e você veja as novidades do cenário de esporte eletrônico Eu sou a Cherry Gums, um beijo e pega a vinheta Então vamos lá, vamos começar sobre o Coldzera, que tá todo mundo querendo saber Sobre o Coldzera saindo da MBR e vamos falar um pouco sobre esse assunto que tá todo mundo falando Há muito tempo ele já veio com um pronunciamento dizendo que não tava bem, não tava feliz Mas passou-se o tempo, continuou na MBR E recentemente ele avisou que não gostaria mais de permanecer no time Pediu pra entrar de reserva e também entrar em negociação com outras organizações Todo mundo na internet comentou, realmente é algo que dá um boom né MBR hoje talvez seja o maior time que representa com jogadores brasileiros né Embora a MBR não seja brasileira de fato, ela é, ela foi criada como Brasil né Ela é MBR, Made in Brasil, ela é brasileira Tem tempos muito bonitos da MBR que aconteceu há muito tempo aqui no Brasil Pelo CSGO, mas hoje ela é regida né Pela galera da Immortals, trocou-se o nome, mas permanece praticamente a mesma coisa Bom, os meninos hoje eles são referência em tudo né Poxa, temos Fallen, Fer, Coldzera, Taco Realmente assim, o Lucas agora que acabou de entrar Inclusive fiz um vídeo, tá passando aqui no tag pra vocês verem Então assim, eles são realmente referência E o Coldzera que tá há tempos, é o Fer, o Cold e o Fallen né Esse trio aí tá há muito tempo junto Taco saiu um tempo pra ir pra Liquid, depois voltou Mas o Fer, o Coldzera e o Fallen Acho que o Coldzera e Fallen tão muito, muito tempo juntos jogando Então além de jogadores profissionais, eles são amigos E é isso que muita gente tá um pouco confusa na internet Eu vou tentar explicar o porquê Pois bem, o Coldzera anunciou que talvez quisesse ir pra reserva Que talvez quisesse não, ele queria ir pra reserva E talvez negociasse com alguma outra organização A decisão da MBR foi simplesmente, eu acho uma decisão certa Foi falar que olha, ok, nós não queremos esse tipo de pensamento aqui Nós não vamos pensar somente em um jogador Vamos pensar em um grupo Afastaram o Coldzera dos campeonatos Afastaram como titular e colocaram o Zeus, que é o técnico Como jogador titular Inclusive ele jogou a última Blast Pro Series Que a MBR ficou em quinto lugar Perdeu os três jogos Mas olha, o Zeus deu umas balinhas boas hein Em alguns momentos gente, para pra pensar É um técnico, ele do nada se viu na posição Ok, eu vou ter que tancar isso daqui Vestir a camisa Representar o Brasil, que é a nossa nação Que a MBR representa completamente o Brasil Vou ter que tancar isso aqui Entrou e olha, jogou bem Mas vamos parar pra pensar Enfrentaram times complicados Enfrentaram a FaZe E até que foram bem Enfrentaram times complicados Ficaram em quinto Levaram uma premiação de 10 mil dólares E sobre o que vai acontecer no Major Vamos ver o que vai acontecer né O Major disse que não tem como colocar mais nenhum jogador Porque a fase de você inscrever acabou Ou seja, somente em caso de emergência Algum outro jogador poderia ser inscrito Mas o Coldzera sair da organização Não é um caso de emergência É um caso que um jogador simplesmente quis sair E parar de jogar como principal E pra reserva Enfim, ter outras negociações Então ainda estão vendo como vai ser a situação Sobre o Zeus jogar ou não O Major ou inclusive o próprio Coldzera Coldzera se predispôs né Eu quero jogar, eu estou aqui Para seguir a camisa, para ajudar vocês Mas a própria galera do time da MBR Disse que prefere que não E eu entendo também o lado dos meninos Porque como você vai jogar com uma pessoa Gente, não é só jogo É comportamento, é amizade Como se eu jogar com uma pessoa Que fala que não quer mais jogar E eu também super entendo o lado do Coldzera A gente não sabe o que está acontecendo lá dentro Por ambas as partes Seja os jogadores da MBR Seja o Coldzera Então bom Provavelmente ele não deve jogar o Major Provavelmente será o Zeus Mas pois bem A situação toda é O que vai acontecer com o Coldzera Ele vai continuar com uma reserva Ele vai trocar de time Especula-se que está tendo aí uma negociação Quem falou isso na verdade foi o ex-técnico Ou ex-jogador Acho que foi ex-técnico Da FaceClan Estipula-se que ele está tendo uma negociação com a FaceClan Ainda não se sabe muito como é que vai ser Tudo isso está saindo no site da HLTV Como vocês já viram Inclusive quando o Lucas 1 Entrou para o MBR e eu fiz o vídeo Já saiu Então é uma situação que realmente Olha É dramático né Como é que pode um jogador Não estou julgando a ação do Coldzera Mas como é que pode um time Perder o jogador E jogar os campeonatos São super importantes O Major gente Que sa É o campeonato mais importante CSGO Estamos numa situação muito complicada Mas o pronunciamento oficial da MBR foi Não vamos pensar em indivíduos Vamos pensar no coletivo Para nós a decisão de tirar o Coldzera Agora como reserva Colocar como reserva É a melhor decisão Mesmo que diante de todos os problemas Nós não vamos pensar somente como um indivíduo Como uma estrela Vamos pensar no coletivo Colocaram os erros Achei uma atitude muito legal Da organização Também dos jogadores E bom Vamos esperar os próximos passos Vamos ver se ele realmente vai para a Face Vamos ver se ele vai ficar de reserva ainda Para esperar o contrato acabar Enfim Teremos negociações E muitas, muitas palavras ainda Sobre esse caso Agora vamos falar sobre os campeonatos Aqui no Brasil Para finalizar o vídeo Vou falar rapidinho Compilado aqui Mostrando os dois novos campeonatos Que foram anunciados no Brasil Não se sabe ainda muito Por isso que é um compilado Bem rapidinho Mas foi o CBCS Que é da Globo Com a DC7 E também o BR League Que é da BBL Junto também com a Gamers Club Juntou a League Com o Gamers Club Vamos falar um pouco sobre o CBCS Esse aí eu sei bastante Porque a BD vai estar participando E em breve vocês vão ver Algumas novidades Então vamos lá O CBCS foi uma união Da Globo Com a DC7 Eles criaram um campeonato Que vai ter transmissão Na Globo A primeira partida E a estreia do campeonato Vai acontecer na GameXP No Rio de Janeiro Então os oito times Que vão participar do campeonato Cinco já estão dentro da lista Cinco já estão incluídos Ou faltam outros três Os oito times vão jogar Na GameXP Anunciando o grande campeonato Com transmissão pela Globo Pelo Esporte TV Já a BBL anunciou A BR League Que é a união Como eu disse Da Gamers Club Com a La League E eles criaram um campeonato próprio E os dois campeonatos Vão dar vagas Para campeonatos internacionais As premiações Vão ser bem diferentes Por enquanto Que a CBCS Vai ter um total De 420 mil reais De premiação Junto também Com bonificação O BR League Vai ter um total De 60 mil reais De premiação Mas a premissa Inicial é muito legal Porque todos os jogos Vão ser gravados Em estúdio E gente Para gravar estúdio Você precisa estar No local e na cidade Como acontece no League of Legends Como acontece no Rainbow Six E isso vai levar Bastante investimento Inclusive Esses campeonatos Vão dar uma ajuda de custo Para os times Conseguirem manter os jogadores Manter o bootcamp Ou então Quem sabe Uma game house Isso vai trazer Um nível de investimento Maior aqui para o Brasil Para o cenário CSGO O cenário CSGO Brasileiro É muito pequeno Embora a gente tenha Grandes representantes Mundialmente E lá fora Jogando grandes campeonatos Mas aqui no Brasil O cenário CSGO É bem pequeno Então isso é um investimento Muito grande De marcas muito grandes Nós estamos falando da BBL Que realmente está trazendo Campeonatos muito bonitos E estamos falando desse set Junto com a Globo A Globo vai transmitir Campeonatos CSGO Na sua grande televisão Então isso é algo muito maneiro Traz bastante investimento Traz também bastante Investimento não só monetário Como de visibilidade Enfim O cenário está crescendo Para caramba Mais novidades Sobre os campeonatos Vão sair E eu vou trazer aqui para vocês Assim como quais são Todos os times que vão entrar Como é que vão começar Os campeonatos Enfim Um monte de coisa Eu vou trazer aqui para vocês E eu peço Por favor Por carinho Coloquem aqui nos comentários Que vocês querem saber Mais dos campeonatos Mais dos jogos Quem sabe Eu também não consigo trazer Um conteúdo exclusivo Para vocês Para a Copa do Mundo De Fortinize Que vai acontecer em Nova York E que eu também já mencionei Em um vídeo aqui Que tem uns representantes Muito bons E brasileiros E tem um menino De 13 anos Que é o Nick Que vai estar jogando lá fora Enfim Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiz um resumão Da semana Da semana dos 15 dias Do CSGO brasileiro Para vocês Codezeira Junto com os novos campeonatos Espero que vocês curtam Se inscrevam no canal Deixem um like Mandem sugestões aqui embaixo Não estamos gostando disso Estamos gostando disso Entendo que a gente está querendo mudar o canal Para melhor a infraestrutura do canal Porque a gente precisa de mudança Tudo precisa de mudança na vida E nós estamos aqui para ouvir vocês também Espero que vocês tenham curtido o vídeo Mandem aqui embaixo sugestões E é isso Um super beijo da Cherry E eu fui Até semana que vem Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON